Fala minha galerinha do YouTube, galerinha bora lá para mais um vídeo, galera quero compartilhar com vocês aí, tô feliz demais, então bora lá para mais esse vídeo aí, antes de tudo galerinha não se esquece, se inscreve no canal aí, deixa aquele like de vocês aí e bora lá ir para mais um vídeo aí Então galerinha, o vídeo de hoje tá muito bacana, tô feliz demais, acabei de falar e quero estar compartilhando isso com vocês aqui, como sempre, dando aquele trato aqui nas aves aqui, mexendo aqui nas nossas cria Hoje também, galerinha, hoje é dia de eu estar dando uma geral aqui no nosso lago, do Donatello Donatello tá aí, aí nossos peladinhos aí pessoal Nossos peladinhos pessoal, não nasce pena de jeito nenhum, hoje o sol tá bonito demais, olha como é que tá aí Ó, tá bonito, é, lá lá, lá lá, já veio pra cumprimentar vocês aí também, olha aí, olha aí Ó, vem pessoal, tá todo mundo da ela limpinha, ó lá lá que é bagunceira, já tá na dela na bagunça Ó, restante da todo mundo aí já, né? Vamos lá, hoje o assunto pessoal é do, desses, desses casalzinhos maravilhosos aqui E daquele casal ali, ó, daquele casal ali Bacana, me surpreendeu, viu pessoal, me surpreendeu bastante Não, tô filmando é pra baixo, não, tô filmando é pra baixo Me surpreendeu bastante Porque eu não esperava aquele casal ali, dá pra nós essa alegria Então nós vamos, né, contar pra vocês aí Olha o nosso outro casal aí, né, bem bonito também Adoro esse casal aqui, são bem parecidos os dois, pessoal Só que a feminha tem a cara amarela e o machinho tem a cara mais branca, né? É, deixa eu pegar uma cadeira aqui, pessoal, aí Já, pô, peraí Senão eu não consigo subir lá em cima, ó lá Então, pessoal, esse casalzinho aqui, ó, que eu tava, era a esperança, né? Que ia dar pra gente uma filhotada A feminha até que tá entrando nem bastante, mas ainda não deu nada É, ela ainda não deu nada aí pra gente aí Mas é, desistir jamais, vamos botar aí na expectativa aí, né? Logo, logo, eu tenho fé em Deus que ela também vai dar E esse aqui também vai dar um futuro bom pra gente Agora esse aqui, pessoal, que eu não tava esperando Mas esse aqui deu alegria, já tem ovinho ali Tem um só, né, pessoal? Eu acho que ela deve ter botado esse ovinho aí ontem E hoje, a hora que eu tava mexendo aqui, eu vi Eu achei estranho, porque na hora de manhã A hora que eu fui mexer, eu vi ela muito dentro do caixote Eu falei, uai, essa feminha não é de cá dentro do caixote Então, como eu vou limpar, eu vou dar um olhado Então, aqui dentro, pessoal, tem um ovinho Eu vou tá mexendo rapidinho Porque eu não quero tá fuçando muito, não Porque é a primeira cria dela, né, pessoal? Então, pra ela não assustar Vou tá mostrando a vocês rapidinho aí Então, galera, eu peguei o caixote ali rapidinho Pra nós não estressar ela, né? Porque é a primeira cria dela, então vamos lá Tá vendo? Então, já tem um ovinho já Eu creio que ela deve ter botado esse ovinho Igual eu falei de ontem pra hoje, né? Esse ovinho tá aí Não vou mexer nisso É... vamos esperar ver se tá agalado, né? Se ela vai botar mais também Mas... tô feliz demais É... vou tá fechando aqui, pessoal, rapidinho É... ela já até veio aqui pra ponta Que vem aqui que eu tô fuçando o filhote dela Então, pessoal, olha pra você ver Né? O que eu não tava esperando tanto Foi o primeiro a... 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 A botar aí, né, pessoal? Então... é... tô feliz porque eu sempre falo aí nos vídeos aí Né? Eu nunca consegui reproduzir periquita aqui em casa E olha que eu crio periquita há mais de 5 anos aí Nunca... consegui tirar uma reproduçãozinha boa deles Né? Então, esse casal aí, espero que... Dê nós muita felicidade aí Todos, né? Espero que todos dê aí E hoje também eu vou tá colocando ninho Com nossos agapones Vamos tá também reproduzindo nossos... agapones Esse casal aqui que eu vou tá colocando Eu nunca reproduziu Eu já reproduzi esse... Acho que aqui lá, ó Só que a fêmea dele morreu Né? Então eu tô com esse casal aqui Mas é... Eu ainda não vou... Reproduzir ele, não Deixa mais pra frente Né? Vou tá reproduzindo esse aqui, ó Esse casal aqui E ele é o bravo meu aí, que cê sabe E ele não tem medo não Pela... Ele nem foge Ele quer bicar a gente Então, pessoal Eu vou tá colocando o ninho ali pra ele Né? E vamos ver também Se ele também dá alegria pra gente aí Né? E ele dá alegria pra gente Que vai ser muito bacana Imagina, nasceu filhotada de periquito E uma filhotada de... 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 Agapone Olha lá, pessoal Ela... Ela entra bastante no caixote Eu acho que logo logo também Ela vai tá aí se aprontando pra ele aí Agora essa aqui ainda Que não deu sinal nenhum Mas já vi ela entrando já no caixote Dando uma olhada Vamos ver O que eu não esperava Era esses dois aqui Né? Tinha mais fé nesse Mas esse aqui já... Já tá trazendo alegria Espero que esteja galado, né? E que Deus abençoe Galerinha, eu vou tá colocando o caixote Caixote ali Eu arrumei ele, né? É... É um vídeo que eu mostrei Quando eu achei ele, galera Quando eu achei ele E ele tava quebrado Aí eu não deixei cair aqui ainda Mas ó Tá novinho, né? Reformei, limpei tudo Lavei Né? Colei ele aqui Joguei uns prêmios nele Quer ver? Pra você ver Ele tá novinho, ó Isso eu achei na rua, tá galera? Achei na rua, jogado Aí eu peguei Cruz pra casa Falei, ó Olha que ninho bacana Então eu trouxe aí Pra gente estar Reproduzendo Aí eu coloquei esse puleirinho aqui Né? Coloquei esse puleiro Dei nele na lavada E ó Reforçado aí Com mais prega aí Tá novo Tá zero Então bora lá Vou colocar Lá galera Eu vou levar no meu quarto Aí vou tá colocando lá E já já mostro pra vocês aí Porque Tem que ser no quarto Ele morde ali Aí assim que eu já colocar Eu já mostro pra vocês aí Já no lugar Beleza? Então galera Já coloquei o ninho aqui no No lugar Pessoal Pode ver Eu fiz uma alça ali atrás Ali com o arame Né? E Ficou bem firme, tá? Aqui já não Não cai Pode ver Tá bem firme Não amarrei não Só fiz uma alcinha mesmo Né? Como fosse um ganchinho assim Atrás pra Pra encaixar Agora pessoal O próximo passo Que eu uso aqui Que ele dá sempre certo É isso aqui ó Folha de Coqueiro Né? Seca Eu tenho que arrumar mais Porque ali tá muito pouco Então Deixando ali Agora eles vão começar A fazer o ninho E se eu já tenho aqui ó Muito tempo já Essa folha aí Né? De coqueiro Seca Então É Vou ver se eu arrumo mais Pra tá colocando aí Né? Neles aí Então tá aí Agora Vamos torcer Pro lado de cima lá O ovo entagalado E vamos torcer Que esse casal também Dê nós uma boa cria aí Né? Esse casal na verdade Nasceu aqui em casa Pessoal Entendeu? Eu reproduzi ele aqui em casa Eles nasceram aqui Né? Esses dois Então agora Vamos ver se vai dar bom aí Né? Limpá lá Né? Tá aí Nem tem nada Pode ver que eu não coloquei Nada aí dentro Pessoal Agora eles que vão levar lá Galera aí Galera aí O vídeo é isso aí Espero que vocês gostaram do vídeo Não se esquece Se inscreve no canal Deixa o like de vocês E vai ajudar a gente bastante Espero que vocês Gostaram do vídeo aí E assim que for Né? Nascendo aí Vou mostrando pra vocês Vou atualizando vocês aí Tô querendo arrumar um Um amiguinho pra lá Pessoal Tô achando que a única que tá sozinha Pra ver que todos tem dois Né? Então eu tô pensando em arrumar um Um amiguinho pra ela também Que ela não ficar sozinha Né? E é isso aí Se inscreve no canal Deixa o like de vocês aí E fiquem todos com Deus Fui